Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de Youtube, então o que que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí, no final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer, seja sócio aqui, entra no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Olá jovens, mais uma semana, mais uma octofeira do comunismo brasileiro e hoje nós temos aqui, aparentemente um esgimaço, tá? Pelo pouco que eu tive o desprazer de ver da entrevista do senhor que faz o Impérios AD no Inteligência Limitada, falando um rio de bobagens sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou esperar que o vídeo que nós vamos ver aqui hoje, o A História de Stalin do Impérios AD, seja o mais puro, virulento, suco de ideologia liberal, tá? É isso que eu tô esperando aqui, né? É gimo no sol, né? Versão cozinhado de corote com cortesano, tá? O bagulho vai ser tenso, nós estamos diante de Estalinho matou o melões, né? É isso que eu espero, é disso pra baixo. Vamos ver, né? Quem sabe não será hoje que eu serei brutalmente surpreendido e não teremos suco de ideologimo. Pronto. Inclusive a dessas lindas blusas e pôsteres dele. Olha que coisa de corno, cara. Olha que coisa absurda. O cara já começa metendo um jabá absurdo do menino. Tá, lindas blusas. A blusa brega. Porque aí você vai ser o... Na hora que eu estiver, meu, na fila do Comedians. Tá ligado, mano? Eu vou estar lá na fila do Comedians, com vários camaradas Ancap, todo mundo portando a bandeira de Gadsen. Nossa, meu, e nós vamos causar muito com o nosso deusvultismo, meu. Muito conservadorismo cristão, meu. Mas não se deixe iludir por esse bigode charmoso. Ele é perigoso. Perigoso contra nazista. Perigoso contra facho. E perigoso contra liberal safado. Aí vos tem... Numa casca de nós. Muito Ed, né, meu? Muito Ed, meu. Vou usar essa camisa Ed. Já vou chegar lá e os caras vão falar... Não, meus trutas vão virar e vão falar assim... Caralho, Plínio! Caralho, Plínio! Você é Ed, Plínio, meu! Meu! Olha que bebê mais fofo. Tão fofo que você está aí. Querendo apertar ele. Morder as bochechinhas dele. E um bebezinho lindo desse vai crescer e se tornar um cidadão de bem. Decente. E fazer do mundo o lugar melhor pra todos. Certo? Tem certo. Olha o nível de propaganda ideológica liberal bizarra aqui. Entendeu? Eu gosto que ele começa criticando o bebê, tá? Sinceramente, velho. Esse maluco tem 12 anos de idade, né, cara? Tipo assim, idade mental, havaiana de pau. Lembrando que os irmãos Piologo viraram arautos do bolsonarismo. Qualquer coincidência não é uma coincidência, né? Idade mental, havaiana de pau, cara. Tinha que ter um metal palmolão, não tinha, cara? Como combina, né, cara? O boomer metaleiro palmolão que vai no bar caro tomar a cerveja frouxa por 40 real a garrafa, né? Somos todos Edgy! Com o nosso metal conservador! Yeah! Com o meu tourniquete peniano! Eu alcanço notas tão altas! Yeah! Salve, meus cavaleiros! Aqui é o Tiago. Sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Você sabe... Velho, olha o deusvultismo. Olha o deusvultismo, cara. Isso aqui, cara... Eu gosto de jogar GURPS. Isso aqui é o abascanto mais 30 contra a presença feminina, cara. Tá? Salve, meus cavaleiros! Na eterna cruzada contra o bom senso e as fontes históricas, aqui estamos nós. Você sabe que na história já teve muita gente perversa, muita gente terrível, genocida, cruel, horrível. Teve gente até que foi tudo isso junto. E teve Stalin. Olha isso, cara. É pânico moral. Olha o pânico moral. Esse é o tipo do cara que acende uma vela pelas vítimas do comunismo da SS Galícia, tá ligado? É isso. Quem sabe, mas ele é o bigodudo mais sanguinário que jamais pisou nesse planeta. Quase o representante humano do satanás. Fontes. Vozes da minha cabeça. O quê? Não é não? Não, 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 não. O terror e a perseguição que ele causou são inac... Ó a ferradura. Já começou a ferradura aqui. Sabe por quê, gente? Porque quem usa ferradura é jumento. Quem usa ferradura é jumento. E aqui temos um belíssimo exemplo da ferradura sendo usada. Nós vamos reduzir o cara cujo plano era o extermínio dos povos da Europa e o cara que impediu que isso acontecesse a mesma coisa, né? É o puro suco de teoria de ferradura. É a própria ferradura falando. A União Soviética se tornara uma máquina abastecida de sangue, intoxicante e contaminada, e que traria sofrimento e morte como a humanidade... Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha... Olha... Olha o grau, cara. Fonte. Encíclica Herum Novarum. Nunca havia visto. Mas não é possível. Esse menino não para de chorar? Dá algum brinquedo pra ele, querido. Olha, neném, uma bola. Vamos começar com o fato de que o pai do Stalin era um sapateiro. Ele não tem por que estar usando isso aí, né? O pai do Stalin tinha um problema terrível de alcoolismo, muito comum, né? As pessoas ligadas à servidão de Gleba, que ainda existia quando ele era criança, tá? Mas agora é o nosso humor, meu! Muito humor! Mas que o ursinho mais fofinho... Vai tomar uma mamadeira dotosa. O que ele quer? Ele quer armas. Ele quer sangue. Sangue humano. Porque nós vamos começar com o pânico moral de um bebê. Mas agora... Mas ele não quer nada! A mãe desse homem teve que praticamente criar ele sozinho. Ele tinha os outros irmãos. Parte deles morreram na infância. Ele foi se educar. Se educou dentro da igreja ortodólica. Pra que que eu tô falando, né? Não vai ter nada disso. Tenta dar outra coisa pra... Deus proíba que tenha fonte. Pra ele? O quê? Sei lá, um livro ruim pra ele rasgar? Boa ideia. Um livro ruim pra ele rasgar. O que que vai ser? Vai ser o Capital. Entendeu? Sabe aquele meme do cara sentado no sofá que é o próprio cérebro? É isso. Inteligente demais, gente. Querida. Tá vendo, meu? É o livro do Karl Marx, meu! Era completamente imprevisível, meu! Você entende como eu sou inteligente? Você entende como que o meu humor é foda, meu! Meu Webjet! Mulheres! Shopping! Não era pra ele rasgar o livro? Em 18 de dezembro de 1878, nascia Ioseb Bessarionis Zeyugashvili. Que os mais ignorantes que não falam russo... O mais ignorante é você... Porque o nome dele não é em russo. Seu idiota! Pelo amor de Deus! Essa é a primeira linha da Wikipédia! Tá? É tão mal feito! É tão mal pesquisado! Tá? Bicho! É a primeira linha da Wikipédia! Tão bem quanto eu, chamam só de Joseph Stalin. Aliás, se você acha que ele nasceu na Rússia, você não sabe de nada. Ele não era russo, nunca foi russo, nem o nome dele era russo. Era georgiano. Então, me ajuda, porra! Filho de Bessarion Vanovis Zeyugashvili. E se prepara pro nome da mãe dele agora. Kekê. Kekê e Vanovis tinham um casamento feliz. Vanovis era sapateiro, estava indo muito bem. Só que ele gostava muito de... Começou a bater na esposa e no filho. A felicidade acabou e se separaram. É, eles... Se separaram é um termo forte, né, gente? Porque a gente tá falando do Império Russo ainda ortodoxo, né? Ele meio que foi comprar um maço de parliamente. Estar e a minha mãe passaram momentos difíceis. Ele teve varíola, ficou com o rosto marcado. Moraram nove quartinhos alugados durante dez anos. Com muito... Eu já tô até impressionado que teve um pouco de história aqui. Tô impressionado, tá? Esse esforço, o Dona Kekê finalmente conseguiu colocar Stalin na escola. Com dez anos de idade. Ele era inteligente, tirava boas notas, escrevia até poesias. Doutrinovski. Gente, olha o grau de loucura. Olha o grau de afastamento da realidade tangível. Doutrinovski. Stalin foi educado numa escola da igreja ortodoxa russa. Antes da revolução. Nem vinte anos depois do final da lei que terminava com a servidão por Gleba, que não terminou de fato na Geórgia até a revolução. Doutrinovski. Mas pro desespero de sua sofrida mãe, Stalin começou a mudar. Mãe, esse menino tá fora de controle, hein? Ele não quer mais estudar, fica zoando a aula inteira. Ele não quer mais estudar e fica zoando a aula inteira. Stalin tinha excelentes notas, só que Stalin começa a entrar em contato com os círculos revolucionários de Tbilisi. Ainda em tenríssima idade, no começo da sua adolescência. Stalin tenta se autoeducar em francês pra conseguir ler os parcos textos que tinham. Por quê? Porque existia um índex de livros proibidos. Doutrinovski. Só tá faltando ouvir funk na aula pra estragar de vez. Muito humor, humor e piadas. Por quê? Porque funk, gente, é uma música popular. E o que que o Deus Vultinho odeia? Primeiro lugar, o Brasil e tudo que for brasilidade. A começar do seu povo e das suas manifestações culturais. Odeia, odeia, odeia. Tem asco. O sanguinho azul faz a pele empolar com qualquer manifestação cultural do nosso povo. Odeia o Brasil, odeia o seu povo, odeia tudo que é manifestação popular. Vergonha, Stalin. O que que você tem a dizer em sua defesa? Mamãe, eu só... Cala a boca! Seu cachorro. Se eu voltar aqui de novo, vai levar a Havaiana de Paulo. O dom de Apolo. Obrigado, Apolo. Bingo. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Mais um predict do tio aqui, tá? Mais um predict do tio. Eu falei. Idade mental. Havaiana de Paulo. No foreves, hein? Muito engraçado e muito bonitinho quando se é um adolescente em 1990, 2000, né? 20 anos se passaram, jovens. Mas Stalin já estava perdido. Ele se juntou ao clube de livros proibidos na escola. Stalin estava perdido. Por quê? Porque vendo a situação lastimável de servidão do seu povo, vendo a situação lastimável de racismo e xenofobia grã-russa contra o seu povo, ele tenta se organizar pra mudar a sua realidade. Estava perdido. Olha aí, o autor mais importante lido no clube era, adivinha só, Karl Marx. Começou a participar de reuniões... Mais ou menos. Essa informação aí, mais ou menos, tá? Nessa época ainda circulavam poucos textos de Karl Marx na Rússia. Tá? Nem todos os textos eram textos socialistas no começo. Tá? Nesses ciclos permeavam tanto os textos socialistas quanto os textos anarquistas. Não é à toa que Stalin vai escrever anarquismo e socialismo precisamente quando ele ainda capitaneia a imprensa do partido em Tidlice e vai fazer a discussão com os setores anarquistas. Gente, assim, né? Quando você se propõe a ser um canal que fala de história, custa. ...socialistas secretos e se envolvia cada vez mais com movimentos revolucionários contra o Império Russo. E como todo bom revolucionário, começou a apoiar e incentivar greves. E em novembro... Incentivar greves. Olha só. Olha o ódio ao povo, cara. Olha o ódio ao povo. Isso aí é literalmente uma foto da competição de cachorro mais feio do mundo. Tá? É, ele parece feião e demoníaco. Coitado do cachorro. Tá? Nossa, que ruim. Ele começou a incentivar a organização do povo contra a exploração. Que horrível. Que horrível. Em 1901, entrou para o Partido Social Democrata Russo. As manifestações contra o Império Russo se intensificaram, mas ele continuava firme. E quando ninguém mais parecia capaz de derrubar o Império Russo, chegou... Toque, toque. Quem é? Em 1905, Stalin conheceu aquele que seria seu mentor indispensável. O agente do caos... O agente do caos... Papai. Tá? O agente do caos... O ditador da desgraça mundial, Vladimir Lenin. Portador da desgraça mundial. O libertador dos povos. Nessa casa, jovem. Nessa casa, jovem, não. Aqui em casa, não. Tá? Lenin viveu. Lenin vive. Lenin viverá. Lenin. Lenin. Stalin, sinto muito, mas acho que a revolução vai acabar, viu? Estamos sem dinheiro. Sabe quando que Lenin falou isso? Nunca. Aí, olha aqui a semiótica, né? É pizza, é bebida, é cigarro. Olha isso, cara. Gente, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Apesar de não ter ficado historicamente provado, houve um grande roubo em Tbilisi que dizem que foi capitaneado pelo Stalin. Stalin nunca afirmou, nem nunca falou que não foi. Eu espero sinceramente que ele tenha sido feito pelo Stalin. Sabe de quem que era o dinheiro que estava no Banco Imperial? Do povo. Roubou o Banco Imperial foi pouco. Roubou pra financiar a revolução. Lindo. Perderam seus imperialistas safados. Essa e outras atitudes ousadas impressionaram Lenin, que viu em Stalin o principal bolchevique para a revolução na Geórgia. A história real, e não a pataquada liberal, é que o que vai impressionar Lenin, e Lenin fala disso, são os textos do Stalin. A capacidade de veicular ideias complexas de uma forma muito direta. Não é à toa que Stalin, depois, vai ser responsável pela imprensa do partido. Quem já teve o prazer, o prazer de ler os textos do Stalin, sabe que o Stalin consegue ser, ao mesmo tempo, denso e de fácil leitura. Os textos do Stalin, menos eruditos, obviamente, por causa da formação do Engels, lembram muito o estilo jornalístico do próprio Engels. Stalin é um homem de uma inteligência ímpar. Stalin é um homem que tem textos de linguística, que tem textos de política, que tem textos de revolução... É um desbunde a obra desse homem, tá? Mas o império estava à caça dos revolucionários na Geórgia. Stalin fugiu para São Petersburgo, na Rússia, em 1910, e foi preso em 1911. Mas fugiu, foi preso em 1912 de novo, mas... Ele vai fugir da Sibéria todas as vezes que ele for o mandado. Mas fugiu, foi preso em 1913 de novo, e dessa vez exilaram o cara na Sibéria. Mas enquanto isso, Stalin também teve seus momentos de amor. Casou com Ekatarina em 1906, teve um filho em 1907. Uns anos depois, ele se casaria com Nadezda Aliluieva, e teve mais uma filha com ela. Teve até um caso com Lídia Pereprígia, uma criança de 13 anos de idade, e ele 37. Além de comunista, Stalin era... Olha isso, cara. Olha isso. Um boné escrito, eu amo-te. Né? Não, 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 não. Né? Um boné escrito, amo-te, e era vítima da sociedade. Ô, bicho. Você entendeu? Me poupa aqui. Me poupa. No Império Russo, só meninas acima de 14 podiam consentir em relações sexuais. Ele teve duas crianças com essa criança, mas os fãs de Stalin vão dizer que é mentira, e já estão até me xingando nos comentários. Por que será? Por que será que nós vamos, né? Bicho, ele... Exatamente. Obrigado, Ipeconic. Ele meteu a mentira que o Khrushchev não teve coragem de meter, tá? Ok. Onde estávamos mesmo? Mentindo descaradamente o tempo inteiro. Ah, sim. Primeira Guerra Mundial. Stalin... É muito reaça, né, cara? Como é reaça, cara? Como é reaça, cara? Foi convocado pra lutar, mas ao chegar no campo de batalha foi impedido porque tinha um braço torto por causa de um atropelamento quando era garoto que quase matou ele. Atropelamento por carroça, cara. Tá? Ele era menino ainda quando se rolou. Por que não matou ele? A Rússia desiste da guerra, perde território, a Revolução Russa derruba a Rússia, e Lenin tinha uma revolução pra chamar de sua. A Rússia, a Rússia, a Rússia. O Império Tesarista perde a guerra. O Império Tesarista perde a guerra. Lenin é um bom camarada, Lenin é um bom camarada, Lenin é um bom camarada. Lenin é um bom camarada, Lenin. Nem pode negar. Exatamente. Obrigado, Traduteiro. O ódio que o cara sente de quem derrotou Hitler, né? Vocês viram, gente. Eu fiz o react aqui dele falando da Segunda Guerra Mundial, né? O que o homem tem de elogios pra Adobe Ripley não tá no gibi, tá? Muito elogiosos, muito elogiosos, a Rússia derrubou a Rússia, primeiro que a Rússia não era só a Rússia, a Rússia era todas as nacionalidades que estavam sendo exploradas pelo império czarista, que foram libertadas. Quem escreve o melhor livro sobre questão nacional e marxismo, Stalin. É este livro de Stalin que catapulta ele de vez para chefiar a empresa do partido. Lênin fala textualmente uma vida inteira que as suas visões sobre a questão nacional passam a se aprofundar a partir do momento que ele leu o opústulo de Stalin. Só isso. Eu nego! Senhor, os Romanov estão dizendo que o senhor não é um bom camarada. O que devemos fazer? Matem todos. Correto. Corretíssimo. Nicolau II, o último czar russo, foi fuzilado junto com sua família a sangue frio. Nicolau II, o último czar russo, tinha nas suas costas dezenas e centenas de milhares de mortes. O cara está defendendo o Romanov como se fosse do nada no bar. Os Romanov assassinaram milhões no povo russo. Agora, Lenin, Stalin e Trotsky, camaradas, iriam colocar ordem na Rússia. É bom, eu quero ver como é que ele vai falar do Trotsky aqui, né? Ele vai mencionar que o Trotsky era Benchevique, que depois, só depois do 17, que ele vai entrar, a importância do Trotsky na Guerra Civil, depois que o Trotsky vai tentar fracionar o partido. Acho que não. Acho que não. Vamos ver. E a ordem, pra eles, tinha nome. Camaradas, bem-vindos ao Partido Comunista Russo. Olha isso, cara. Olha o pânico moral. É pânico satânico, é pânico moral. É muito lixo, cara. É muito lixo, cara. Né? Estão me perguntando, a Finlândia teve primeiramente sua independência reconhecida pela União Soviética? Sim. Por quê? Porque Stalin, quando era comissário dos povos, ele solta a primeira lei na história da humanidade que garantia autodeterminação para todos os povos do império, inclusive com o direito de secessão, inclusive com o direito de sair. E a Finlândia fala, eu quero sair. E a Rosa fala, vai. De 1917 a 1923, Lenin e seus comparsas... Olha as palavras. Lenin e seus comparsas. Comparsas a gente usa para grupos criminosos, tá? Quer dizer, apoiadores governariam a Rússia. Tá vendo? Mas quando Lenin adoece e morre, só dois homens poderiam sucedê-lo. Trotsky e Stalin. Mas... Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Só dois homens poderiam sucedê-lo. Não. Isso é mentira. Trotsky e Stalin eram amigos da onça. Estavam juntos o tempo todo, mas se odiavam. Quando Lenin morreu, era um tentando engolir o outro. Houve uma disputa no partido. Stalin tinha acesso livre e franqueado a toda a imprensa do partido porque ele a comandava. Stalin nunca censurou um artigo do Trotsky. Nunca. O Partido Comunista se dividiu. Conspirações para todo lado. Para liderar um Partido Comunista tem que ser mal. Ah, bicho. Tem uns negócios que não dá nem para comentar, né, cara? A caixa é escrito vodka. Sim, porque todos eles são alcoólatras. Todos eles são hipersexualizados. É orientalismo atrás de orientalismo. É racismo, gente. E venceria quem fosse, digamos, o mais mal dos dois. E o mais mal dos dois, adivinha só, não era Trotsky. Era Stalin. É exatamente Stalin. Stalin venceu e asilou Trotsky por casar questão. Em 1927, Stalin se torna o líder supremo do Partido Comunista russo. E a Rússia inteira estava nas mãos dele agora. Olha que coisa absurda. É o demônio que pega fogo. A Rússia inteira estava sob sua liderança agora. Não. Rússia, Rússia, Rússia. Só existe Rússia. Só existe Rússia. E o Rocão, meu, comendo solto. O Partido Comunista da União Soviética. Com seu comitê central, com seus comissariados, com suas secretarias. Em uma estrutura gigantesca, permeada de participação popular, desde lá de baixo até lá em cima. De 1927 até 1939, Stalin e o Partido Comunista fariam uma cirurgia plástica completa na mãe Rússia. De 1927 até 1939, Stalin e o Partido Comunista da União Soviética alfabetizam a Rússia. Eletrificam a Rússia. Garantem a produção industrial russa. Soviética. Eletrificam a União Soviética. Alfabetizam a União Soviética. Ele falou tanto a Rússia que eu falei Rússia. Eletrificam a União Soviética. Alfabetizam a União Soviética. Garantem a produção industrial na União Soviética. Preparam a União Soviética para a maior guerra de razia que a humanidade teria enfrentado. Que a deixaria novinha e turbinada. Quero ela igualzinha a América. Ô velho, olha o mau caratismo, cara. Olha o mau caratismo. Avanços científicos e econômicos deixaram o povo feliz da vida. Pelo menos no início. Porque eles logo perceberam que essa beleza toda era tão natural e verdadeira quanto implantes de silicone e esteroides. Agora nós vamos entrar em mentiras sobre o Rolodomor, tá? Previsão. Perseguição, fome e morte de milhões de pessoas mostraram o que era a nova União Soviética. Bingo! Bingo! Fica pro mundo. E um dos capítulos mais negros da biografia de Stalin é o Rolodomor. Gente, eu tenho vídeo e mais vídeo e mais vídeo. Eu traduzi material pro português. Eu traduzi do ucraniano. Eu traduzi do inglês. Eu traduzi do russo. Vê os vídeos do tio, tá? Agora, antes dele falar, eu vou dar o resumão de três minutos aqui pra vocês, tá? Nós negamos que pessoas morreram de fome? Não! Inclusive, mais de um milhão delas morreu de fome, tá? Os números variam entre ali um milhão e meio até talvez dois milhões e quinhentos mil pessoas tendo morrendo durante todo esse período. Isso significa que o Rolodomor foi uma prática feita pelo Estado contra o povo ucraniano pra causar um genocídio de uma nação? Não! Primeiro por quê? Porque a fome que se espalha no início da década de 30, ela não fica somente na Ucrânia. Ela varre a região do Volga. Ela entra pra dentro das planícies da Ásia Central. Essa fome chega no Cazaquistão a ponto de fazer com que 300 mil cazaques abandonassem o Cazaquistão e migrassem pra dentro da China. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não foi concentrado contra os ucranianos. Teve mais coisas acontecendo ao mesmo tempo? Teve! Tiveram diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos nomeá-la. A gente teve uma epidemia de tifo. Boa parte desses números de mortos tem a ver com a epidemia de tifo. A gente teve fatores climáticos que influenciaram na fome pela última vez, tá? Essa vai ser a última fome durante todo o período da União Soviética. Nós temos uma epidemia de tifo. Nós temos fatores climáticos. Vocês querem ver sobre os fatores climáticos? Vocês querem ver o maior historiador de agricultura do mundo, que é o Mark Tauger? Mark Tauger fala sobre os fatores climáticos. E o Mark Tauger, inclusive, defende que boa parte das mortes são ainda mais por causa dos fatores climáticos do que da epidemia de tifo. Essa é uma tese do Mark Tauger. Teve bloqueio? Teve! O bloqueio continuado a importações e exportações da União Soviética começa ainda na Guerra Civil. Durante a Guerra Civil, a gente teve uma fome que foi artificial. E que essa sim matou mais de 10 milhões de pessoas. Esta fome causada pelas 14 potências invasoras, ninguém fala delas nunca. Ninguém fala dessa fome. Tá? Então nós temos aqui uma epidemia coligada com fatores climáticos, coligada com o embargo, coligado com a coletivização da agricultura. O que a coletivização da agricultura era? Era o processo de instauração dos colcoses e sovicoses para modernizar e deixar na mão do povo a agricultura soviética. Para vocês terem ideia, eles fazem um balanço de quantas máquinas agrícolas eles tinham no final da década de 20 e colheitadeiras de alta performance que estavam acabando de ser lançadas. A Inglaterra tinha quase mil e o antigo império tsarista russo, a atual União Soviética da época, tinha 17. Os sovicoses se tornam grandes fábricas de material agrícola para toda a Rússia. Então no período de instalação dos sovicoses e dos colcoses, os kulaks, que eram uma burguesia intermediária que especulavam em cima da fome, vão sendo suplantados, vão sendo tratorados. E os kulaks também fazem inúmeras sabotagens contra os colcoses e os sovicoses. Quando começa a ter o primeiro relato de fome ainda em 1932, você já tem vasta documentação probatória que mostra que o governo central, por meio do seu Partido Comunista da União Soviética, começa a mandar alimentos para todos os locais que estavam sofrendo de fome. Esta será a última fome. Nós estamos falando de um lugar endêmico de fomes, que tinha fomes varrendo a região do Baixo Volga até as planícies da Ásia Central há séculos. fomes essas que são relatadas durante todo o Império Tzarista e que terminam depois dos sovicoses e dos colcoses. Agora vamos ver o rio de bobagem. Um genocídio soviético onde 2 e 12 milhões de ucranianos teriam morrido de fome como resultado da ineficaz política stalinista. Mas pouco tempo depois, Stalin e o povo russo passariam pela maior prova da sua história que testariam... Eu achei que ele fosse falar pra caralho de Rolodomor, ele me soltou um dado tirado do cu. Com 600% de diferença de 10 segundos. E eu aqui me preparando pra uma discussão antirevisionista. Slava, Stalina. O camarada entra aí, vai tomar no centro do cu. O camarada entra aí. Apolo, me abençoe. Vamos falar bobagem do Pacto Ribentrop-Molotov? Sim, João. Nós vamos falar um rio de merda do Pacto Ribentrop-Molotov. Podemos ficar aqui tranquilo. Essa agora eu vou fazer diferente. Essa agora eu vou deixar ele falar a merda primeiro. E aí depois eu vou contar o que é a história. Depois. Tá? Por quê? Porque da última vez eu gastei muita saliva. À toa. Com o rio de merda. Tá? Mas desta vez, não. Desta vez eu vou ouvir primeiro. Entra aí. Bora tomar uma? Não, não. Você sabe como eu fico quando eu bebo. Ah, relaxa. Só um gole. Pelos velhos tempos. Pelos velhos tempos. Que velhos tempos, meu irmão? Então, mas diz aí. O que você veio fazer aqui? Cara, é muito desonesto, velho. Ah, então. Estava pensando em te matar e conquistar a Rússia toda. Hitler, dá essa vodka aqui. Isso é real. Estava pensando em te matar e conquistar a União Soviética toda. Isso é real. Dá. Depois de ter sido traído por seus amigos nazistas. Traído por seus amigos nazistas. Ele não falou, mas quem vai falar sou eu, tá? Quem vai falar sou eu, tá? Pacto Ribbentrop-Molotov. Tá? Assinado em agosto de 1939. É o Pacto de Não Agressão Germano-Sovético. Por que este pacto é assinado? Porque Hitler já estava passeando pela Europa afora, com as pernas abertas, com o Ocidente batendo palma, com os ingleses achando a coisa mais deliciosa do planeta. Por quê? Porque o sonho dourado das potências ocidentais era que os nazistas fossem pra cima da União Soviética e os dois se matassem sem que eles tivessem que fazer nada. E eles estavam mais do que dispostos a sacrificar todos os judeus que eles pudessem no meio do caminho. Tanto que eles deram a Polônia, deram o Sudeto, né? E aí a gente não fala muito disso, porque as pessoas se esquecem. A gente tem o Porrajmos, que é o genocídio dos... Nós chamamos eles de ciganos, né? Nós temos também a Shoah. A Shoah já começa o pau cantar nas repúblicas bálticas ainda nessa época. Por quê? Porque foda-se as repúblicas bálticas. Porque o Ocidente não queria. Mas, João? Ribbentrop é o nome do ministro de Relações Exteriores da Alemanha nazista. Malatov é o nome do ministro de Relações Exteriores, do comissário de Relações Internacionais da União Soviética. Eles assinaram um pacto. Eles foram o primeiro a assinar o pacto? Não! Então, lista de pactos assinados pelos europeus de não agressão com a Alemanha nazista. 1933, o Pacto dos Quatro Poderes, assinados pelo Reino Unido, pela França e pela Itália. 1934, você tem dois pactos assinados pela Polônia. O Pacto Pilsudski e o Pacto de Comércio Germano-Polonês. 1935, o Acordo Naval Anglo-Germânico. 1936, vou falar de um pacto que não é europeu, mas vale a pena. O Acordo Anticominterne, assinado com o Japão. 1938, setembro, o Pacto de Não Agressão Germano-Anglicano. Dezembro de 1938, o Pacto de Não Agressão Germano-Francês. Março de 1939, os Pactos de Não Agressão Germano-Lituano e Germano-Romeno. Maio de 1939, o Pacto de Não Agressão Germano-Dinamarquês. Maio de 1939, a Aliança de Ferro, o Pacto de Amizade e Aliança entre a Itália e a Alemanha nazista. 1939, junho, o Pacto de Não Agressão Germano-Estoniano. E 1939, julho, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a Letônia. Só isso. Só isso que veio antes. Só isso. Aqui, meu amigo, nós trabalhamos com dados. Aqui nós trabalhamos com fatos. Era sabido, era sabido que haveria a invasão. A discussão de quando dar-se a Segunda Guerra Interimperialista começa em 1920 e poucos. 25, 26, nos congressos do Picus já se falam que a guerra aconteceria e estavam se discutindo quando. 22, 23, se fala que ela aconteceria e não sabia ainda quando. Tá? Então aqui não. Stalin sabia exatamente o que tinha que fazer. Senhor, esses porcos nazistas estão invadindo a mãe Racha. O que devemos fazer? Matem todos. Isso é mentira. Ele tá colocando como se Stalin estivesse cagando por causa do mito liberal de que Stalin se refugiou na sua dacha no começo da guerra. Você tem documentação do Stalin capitaneando o comando-geral já no primeiro dia. Tá? Isso é mentira. Na Segunda Guerra Mundial... Quem escreve sobre isso é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chitemenko. Tá? Aqui a gente trabalha com livro. O Estado-Geral Soviético Durante a Grande Guerra Patriótica. Dois volumes do Chitemenko. Marechal, Chitemenko. Tá? Segura. Segura. Faz um romboide. Mentiroso. Você é mentiroso. O Mundial Stalin lideraria os russos na mais sangrenta batalha da história mundial. Stalingrado. Os nazistas foram derrotados a um custo enorme para os soviéticos e você pode ver tudo dessa batalha épica aqui no canal. Lixo puro. Não veja. Veja a live de João Cláudio Platênico e Pitilo, o historiador de verdade, que trabalha com fato, que trabalha com dado, que trabalha com fonte primária e fonte secundária. Agora com a moral lá em cima, com um detalhe, com um detalhe. O cerco de Stalingrado foi tão brutal, tão brutal, que a Alemanha teve que tirar maquinária da Africa Corps para mandar para Stalingrado. As fotos de Stalingrado é cheio de foto de tanque com o logo do Africa Corps ali, tá? Quem segurou a humanidade de não cair no braço da besta nazista foram os soviéticos. Os russos levariam o caos ao povo alemão na sua própria terra. Eles conquistam Berlim e derrotam a Alemanha nazista em 1945. Olha a dó, olha a dó. Os russos levariam o caos à Alemanha em sua própria terra. A Alemanha estava fazendo campos de concentração na sua própria terra, mas foram os russos, nunca os soviéticos, jamais. Esse homem não fala, a garganta entala, tá? Tadinho dos nazistas. Tudo o que eles estavam fazendo é cometendo o maior genocídio da história da humanidade. Contra a sua própria população. Porrasmosis showa. Contra a sua própria população. E depois da Segunda Guerra Mundial, a moral de Stalin estava alta, no céu comunista. O Exército Vermelho controlava parte da Europa Central e Europa Oriental inteira, mas nem tudo eram flores pra Stalin. A grande fome de 1946 e 1947 matou quase 2 milhões de pessoas, enquanto Stalin investia maciçamente a infraestrutura e drenava os recursos agrícolas. Mentira. 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 Se você pega... Primeiro. Primeiro. Todos os sovicoses e colcoses que não foram atacados tiveram aumento de produção durante a guerra inteira. Na volta, a primeira coisa que foi catapultada de volta foi o crescimento dos colcoses e sovicoses. Isso tem base material. Tem base material. E um detalhe, né? Meio que a União Soviética perdeu 30 milhões de pessoas. A esmagadora maioria delas, homens em idade de trabalho. Mas poder era a única coisa que Stalin enxergava. E ele sacrificaria quem fosse para ter. Mentira. Stalin abdica da sua posição enquanto secretário-geral ao menos seis vezes documentadas. Em absolutamente todas elas, ele é reconduzido pelo partido. Isso é mentira. Essa documentação é aberta, franqueada, acessível e foi estudada por historiadores estadunidenses. O chamado grupo de Yale, não porque eles sejam da Universidade de Yale, mas porque eles publicaram os seus livros pela University of Yale Press, já desmentiram isso na década de 90, quando os arquivos foram abertos pela primeira vez. Isso é mais uma mentira. A partir de 1947, o mundo foi dividido no meio. Americanos e russos iniciam a Guerra Fria. Americanos iniciam a Guerra Fria. Os russos envidaram todos os esforços possíveis. Soviéticos, caralho. Envidaram todos os esforços possíveis e imagináveis para evitar o escalonamento do conflito. Os estadunidenses jogaram uma bomba, não, jogaram duas bombas atômicas na população civil de um Japão já entregue, já entregue, simplesmente para demonstrar poderio militar. Nós estamos falando aqui do genocídio de centenas de milhares de pessoas na hora e mais milhões que teriam problemas, que teriam câncer, que teriam um rio de doença e o caralho a quatro, contra uma população civil entregue, simplesmente para demonstrar poderio militar. Mas a pressão para acompanhar os americanos era grande demais e a saúde de Stalin começou a pagar o preço. problemas cardíacos começaram a aparecer até que finalmente... Gente, Stalin era velho, tá? Isso acontece com qualquer pessoa que nasceu no terceiro quartel do século XIX. Não sei se vocês sabem, mas o ser humano não é imortal. Se andar fizesse bem, o carteiro era imortal. Gente, em 1º de março de 1953, com 74 anos, Stalin foi encontrado morto em seu quarto. Stalin viveu, vive, viverá. Deixou um legado detestado por muitos, absurdamente admirado por alguns, mas inquestionavelmente sangrento, brutal e genocida para qualquer estudioso honesto. Mentira! 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 E também pelas mortes por fome, como no caso do Holodomor ucraniano. Vários revisionistas, né? E sendo esse o caso, soma-se ainda mais 8 milhões de mortes, conforme indicam historiadores russos, como Dmitry Volkogonov e vários outros. Conforme indicam, historiadores que saíram da União Soviética Antiga ou saíram da Rússia, foram para a Grã-Bretanha escrever revisionismo histórico lixoso. Vários revisionistas fazem revisionismo. Que estimam impressionantes 20 milhões de mortos nos ombros de estádio. Vamos pegar esse número e vamos fingir por 10 segundos que são 20 milhões de mortos. O capitalismo mata, por ano, mais do que isso, de causas que são simplesmente evitáveis. Evitáveis, tá? Evitáveis, tá? Eu vou pegar aqui a tabela. Tá de brincadeira comigo, meu irmão? Tá de brincadeira com a minha face, porra? Tá? Não, não é assim não, bonito. Não é assim não, bonito. Não é assim que as coisas funcionam, não. Quer trabalhar com número? Vamos trabalhar com número de verdade. Oito milhões de pessoas por ano morrem por falta de água potável e as doenças decorrentes dela. Fonte, poverty.com Sete milhões e meio de pessoas morrem no mínimo por ano devido a fome. Fonte, UN Water. 3 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças que poderiam ser prevenidas com vacina e mais 500 mil morrem por ano devido a doenças que poderiam ser prevenidas com... Desculpa, devido a malária, que é uma doença que não tem estudo o bastante porque é doença de pobre. Tá? Isso dá 20 milhões de pessoas por ano. Esses últimos dados vêm do UN Water e do Shop.edu, tá? São 20 milhões de pessoas por ano. Se a gente pega só de 91 pra cá, da queda da União Soviética, nós estamos falando de 620 milhões de pessoas, tá? Aqui não. Agora você pode falar o que você quiser de Stalin, mas o... Não, eu não posso falar o que eu quero de Stalin. Eu sou um historiador. Eu tenho um compromisso com a verossimilhança dos fatos. Eu fiz uma faculdade. Eu tenho um método. Eu falo de Stalin não o que eu quero. Eu falo de Stalin o que a vasta documentação pública demonstra. Você é moleque. O cara era inegavelmente autêntico e verdadeiro. Ele se tornou o líder comunista de uma nação verdadeiramente comunista. Um tirano com poder absoluto liderando... Ele não era um tirano. Ele não tinha poder absoluto. E ele não liderava um Estado absoluto. ...um Estado absoluto. E ele ainda provou que o que já era ruim poderia ficar muito pior. Olha o templário falando merda atrás. Olha o deus voltinho falando bosta. Stalin conseguiu unir o leninismo e o marxismo em uma ideologia quase própria de governar. Stalin foi o maior expoente do marxismo-leninismo. Olha o relógio quebrado. Não. Stalinismo não existe. Stalinismo não existe. Não existe o stalinismo. Stalin a sua vida inteira, quando questionado se existia o stalinismo, ele falava... Eu sou um discípulo de Vladimir Lenin. Eu pratico o marxismo-leninismo. Stalinismo. Você é um stalinismo. O povo viu a industrialização, a ciência e o progresso serem ofuscados pela perseguição, pelo sofrimento e pela morte. Durante o período inteiro de Stalin, nem 0,3% da população soviética foi sequer investigada. Eu não estou falando de gente que foi presa, eu não estou falando de gente que foi degredada. Eu estou falando de pessoas que foram investigadas pelo Estado. Os Estados Unidos, hoje, 2023, tem mais de 1% da sua população carcerária. É o maior número absoluto e o maior número relativo de população carcerária do planeta. Milhões de mortes. Ao longo do tempo, o comunismo... De nazistas. O nazismo liderado por Stalin conseguiu se tornar muito pior do que o nazismo liderado por Hitler. Mentira. O nazismo, felizmente, foi derrotado... O nazismo, felizmente, foi derrotado. Nós estamos vendo a sua alegria. Exterminado após a guerra. Não foi exterminado após a guerra. Não foi exterminado após a guerra. Você está de brincadeira com a minha cara. Se você não consegue olhar para o mundo de hoje e ver o fenômeno... Meu Deus! Mas o comunismo continuou vivo e forte. Com uma capa bonita e colorida, ele cobria as verdadeiras intenções... Olha o pânico moral. Olha essa mesma ideologia... Quando a gente fala que o liberal, que a cadela do fascismo está sempre no cio, que o liberal é o primeiro disposto a engravidá-lo, é isso. Não pode ver... Não pode ver... Um ovo de serpente que precisa sentar com um cloacão em cima. A ideologia defendida por Stalin influenciou o líder chinês Mao Tse Tung. Ah, estava demorando. Mal matou o melões. O maior genocida da história do planeta. Não era o Stalin? Até três minutos atrás? Só hoje, aqui no meu bairro, 12 trilhões de pessoas. Revolucionários racistas e sanguinários... Racistas! Revolucionários, como Che Guevara. Meu Deus! E hoje, através de uma propaganda educacional ultranacionalista, a democrática Rússia tem trazido Stalin das cinzas como um herói que ergueu sua nação das cinzas e a transformou em uma super... Eu já falei das cinzas, né? Como um herói que elevou seu país a um status de superpotência global. E por isso, cada vez mais russos têm admirado ele. Tá, mas você está incomodado por quê? Porque eu sei história. Porque eu estudei. Porque boa parte dos documentos que hoje estão disponíveis no Brasil estão porque eu os traduzi. Porque eu tenho um negócio que chama honestidade intelectual. Porque eu trabalho com fontes. É por isso que eu estou incomodado. Aí as pessoas perguntam, João, por que você reage a essas merdas? Porque a gente tem que educar as pessoas. A gente tem que disputar esse tipo de narrativa falsa. A gente tem que disputar esse tipo de narrativa falsa. Jovens. Amo todos vocês na boca. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Gimaço. Gimaço. O resto da semana vai ser leve. Porque esse foi caprichado. Tchau, tchau. Impressionante, cara. Impressionante. É muita groselha, cara. Mas é muita groselha, viu? Cristo Senhor de Israel. Que coisa impressionante, velho. Como consegue... Mente que nem sente. Mente que nem sente. Terminou. Mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupão. Tem cupom para um caralho. E tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20%. A partir de dois posterezes você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15%. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João. Você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala. Xê, xê, Guhran, lau, xê. Por quê? Porque lá no Guhran Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Assim disse o João, 20, Guhran Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal. Liga o sininho. Curte. Comenta. Printa um QR Code. Tatua na testa. Faz o que você quiser. Beijo no teu coração. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... Tchau. Tchau.